Olá, tudo bem? Pra você que tá chegando aqui e não me conhece, eu sou Regina. Aqui no meu canal eu falo sobre a minha filha especial, a Ana Vitória. No caso, essa que tá puxando a paia aqui, né? Ela tomou dieta agora e ela tá dormindo. Não sei se você tá vendo, mas a gata tá dormindo aqui junto com ela aqui, ó. Ela dorme aqui no pezinho dela. Então, eu não vou tá falando sobre a gata nem sobre a Ana Vitória. Eu vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês uma cesta que a minha filha ganhou na escola por conta que ela curte o terceiro ano. E graças a Deus vai formar esse ano, a gente nem acredita. Passou rapidão. Então, eu vou tá mostrando pra vocês o que que vem na cesta. E eu espero que vocês gostem. Me conta aí se vocês também receberam cesta. Foi duas cestas que a ganhou. Que cada aluno ganhou. Então, creio eu que seja de novembro e dezembro. Então, eu vou tá mostrando pra vocês. E pra mim, as outras cestas que ela ganhou pra trás viveu um pouquinho diferente. Eu fico muito agradecida e ela também ficou muito feliz. Porque, assim, ajuda a gente. Ajuda muito. Ainda mais que meu pai, mas a minha mãe, mas a minha mãe não tô morando aqui. Tá só morando nós. Então, vai ajudar muito. Me conta se você já conhecia o meu canal antes. E se você não conhece a nossa história, eu te convido a conhecer e a nos acompanhar. A Ana Vitória, ela tá dormindo. Ela tem dificuldade pra respirar. Por isso que ela faz esse barulho na hora que ela vai respirar. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Então, sem mais delongas, bora ver a nossa cesta? Um cheiro pra todos. Um cheiro pra todos. Aqui, ó. Eu deixei de fora aqui que essa que tava no geladeiro é um... uma polpa de abacaxi. Gente, eu vou fazer ela hoje na hora do almoço. Eu vou pôr ela ali no congelador agora pra ela não desfazer, tá bom? E já volto. Bom. Aliás, acho que eu vou mostrar essa aqui, né? Já tá aberto? Não, não tá aberto, não. Eu não sei se veem as mesmas coisas repetidas. Opa! Gente, vai me ajudar demais, hein? Nessa primeira aqui, veio dois pacotes de feijão, ó. Veio um pacote de fubá. Dois pacotes de farinha de mandioca. Gente, vocês sabem a festa que eu faço com um farinha de mandioca. Esse fubá aqui dá pra fazer bastante coisa. Agora, eu vou abrir aqui dentro pra mim ver o que que tem. Eu tô vendo que já tem canjiquinho. Gente, canjiquinho, nós aprendemos a comer canjiquinho. É uma delícia. Canjiquinho, que não pode faltar na nossa mesa. O arroz. Gente, muito tempo que eu não via esse nome. Arroz, agulhinho. Muito tempo que eu não via. Bom, eu vou estar despejando ele ali depois. Gente, vocês já ouviu falar dessa barca? Eu acho que eu já não tô me recordando. Mas, eu muita época não ouvia esse nome. Ergonhinho, cara. Vou pôr aqui. Uma massa de macarrão. Delícia. Bom demais, né? Essa aqui é a primeira cesta. Agora, eu vou desarrumar essa outra aqui. Ó. Vão ver. Veio um quilo de sal. Um litro de óleo. Um açúcar. Outro óleo. Veio outra massa. Gente, é massa de macarrão, né? É um extrato. Ó, engraçado. Essas aqui eu ia comprar desse aqui e não deu, acredita? Eu fui comprar o óleo. Eu fui passar no caixa. O dinheiro não deu. Era essa a maioria aqui, ó. Interessante, né? E... Mais outro pacotinho de arroz. O que que vocês acharam? Então, me conta aí, pessoal. O arroz, eu guardo aqui nessa vazia aqui, ó. Então, vou estar despejando a luz ali. E o açúcar, eu guardo aqui. Só que eu não vou colocar aqui por enquanto, porque aqui tem um pouquinho ainda. Então, eu vou deixar pra depois eu colocar. A macarrão, eu vou guardar ali dentro. A canjiquinha, eu vou colocar ali. É bem capaz de eu fazer ela na hora do almoço. Gente, a Ana Cristina vai amar. Nós aprendeu a comer canjiquinha. Nós não comia. Não, na hora do almoço não. Que vai ser de noite. Que eu vou fazer ela. Essas falinhas de mandioca aqui, eu vou deixar as aqui mesmo. Que aí, depois eu vejo como que eu vou fazer. Aqui eu posso fazer... Aqui, ó. A validade aqui, ó. 4 do 12, 2021. Ela tem 6 meses de validade. Então, dá pra usar bastante tempo. Esse aqui também é a mesma coisa. Então, eu vou estar... Ah, é de Divinópolis. Olha aqui. Produtos da agricultura familiar de Divinópolis. Eu acho muito importante, sabe? Essas associações assim. Então, eu vou estar fazendo... Depois eu faço no feijão. Eu faço na farofa de ovo. Tante coisa, dá pra fazer. Gente, se eu contar a vocês que eu já ajudei a fazer farinha de mandioca. Quando eu morava lá em Paineiras. Eu já ajudei a descascar mandioca também. Porque na fazenda, lá onde nós morávamos. Nós morávamos afastados da fazenda. Só que juntava todos o pessoal, né? Os vizinhos, pra ir descascar mandioca. Então, ela descascava, lavava. Gente, eu... Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão ver direito. Eu arranquei várias vezes o pedaço do meu dedo. Descascar mandioca. E... Eu gostava demais mesmo, sabe? Então, assim... Juntava aqui, tanto de mulher, de menino. E nós vinha tudo descascar mandioca, sabe? E aquilo, pra nós, era... Era ótimo, sabe? Nós não reclamava. Tipo assim, nós achávamos aquilo... Ah, é bom. Os meninos tudo brincando ali, cortando. Igual eu, cortava o dedo, não tava nem aí, sabe? Isso era lá em Paineiras. Eu nem sei se tem mais... Se as faz mandioca lá, sim. Mas eu acho que não faz mais. Ah, esse aqui, vamos ver. Ah, ele é de Vinópolis. Então, com certeza... Ah, esse aqui é o Validade 26... Ó, a fabricação 26 do 11, Validade 3 meses. Então, esse aqui eu tenho que usar ele mais rápido. Mas esse aqui dá pra mim usar rapidão. Tipo assim, eu posso fazer o mingauzinho. Posso fazer... Ah, um tanto de coisa, sabe? Dá pra mim fazer o lomelete também. Vai me ajudar bastante essas cestas, viu? Porque o meu arroz tava acabando. Eu ia comprar hoje ou amanhã. Gente, sem brincadeira. Ó o arroz que eu tinha. Eu ia comprar hoje ou amanhã. Agora, graças a Deus, não precisa mais. Até despejar ele ali dentro. Até despejar ele dentro. Aí, nem eu leio a validade, mas... Com certeza. Porque... Não, mas estou... Eu vou usar ela rapidão. Aqui, ó. 22 do 11, 2022. Tem arroz por bastante tempo agora. Pessoal, me conta aí, é... Pra vocês que receberam cesta, o que que veio na cesta de vocês? Veio... É... Esses produtos também. Ah, o feijão também dá esse aqui de Vinópolis. Quer ver? Isso, de Vinópolis. Feijão carioca. A validade dele é... A validade dele é 12 do 5, 2022. Quase no dia do meu aniversário. Esse aqui também, ó. 12 do 5, 2022. Cada um de vocês vê, né? Ai, pessoal, cansei. Pois é, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? A cesta da Ana Cristina. E eu vou estar organizando ali os trens direitinho ali. A Vitória tá puxando a paia. Olha. Ai, gente. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro pra todos vocês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Deixe sugestões de vídeos também que vocês querem que eu faça. Então, tchau, tchau. Cheiro.